E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, esse vídeo aqui é totalmente cru, até porque é só um aviso, né? Pra quem não tá ligado, de vez em quando eu vejo algumas coisas que eu não na live, que eu não posso passar no YouTube por conta de direitos autorais, porque lá na Twitch eu tenho umas ferramentas pra poder fugir, mas aqui no YouTube elas não funcionam. Então eu acabei tomando a decisão, eu já tava fazendo isso há algum tempo, tá? Mas a partir de agora, se tiver alguma coisa muito foda, lembrando que serão apenas algumas exceções, tá? Se tiver algo muito foda de reality show, coisas do tipo, eu posso assistir e vou postar pra vocês do jeito que eu tô postando agora esse React de Classe Savage da OI com a Lisa, tá? O link pra vocês assistirem o React tá aí embaixo na descrição do vídeo, certo? Vocês não podem vir diretamente aqui do YouTube, porque teoricamente vai bloquear, tá? Então, o que acontece? Se tiver coisas extremamente fodas em reality shows, tipo Kingdom, Kingdom ou Girls Planet que tá rolando por aí, se tiver aí alguma apresentação mega icônica eu vou gravar por conta própria, certo? Mas se os subs da live lá, se a galera que duas bits na live pedirem apresentações que eu o dia desses reality shows vou assistir lá em live vou gravar e vou postar nesse formato pra vocês assim, tá bom? Lembrando, o link tá embaixo o link desse React pra Classe Savage está embaixo na descrição certinho literalmente vídeo cru tô até olhando pro lado pra encerrar o vídeo é isso tchau tchau